E através dos dons que nós recebemos, nós possamos servir ao próximo. Mas nunca nós podemos usar os dons que nós recebemos de Deus para o próprio benefício. Mas sempre em benefício da comunidade dos seguidores de Cristo. Em benefício da família, em benefício da comunidade. Porque nenhum dom pode ser usado para o seu próprio benefício. E a segunda leitura de hoje mostrou para nós que existem dons diferentes. E se nós não aprendemos a colocar isso ao serviço dos outros, nós estamos sendo egoístas. E quem recebeu o Espírito de Cristo, o sopro de Deus na sua vida, não pode ter egoísmo na sua vida. A experiência de Pentecostes tira essa coisa de egoísmo que existe em nossa vida. Pode ter muito egoísmo em nossa vida. Às vezes, na própria família, nós sofremos como quando alguém tem muito egoísmo na sua vida. Pensa muito sobre si, mas não consegue pensar sobre a outra pessoa na família. E o egoísmo pode acabar, pode trazer muitos problemas para aquela família. Portanto, irmãos e irmãs, Pentecostes, a experiência de Pentecostes nos ensina que além de nós sermos bons comunicadores, através do nosso amor que nós recebemos de Deus, nós também temos que colocar ao serviço da comunidade os dons que nós recebemos. Pedimos na celebração de hoje que Deus nos dê essa graça que possamos viver sempre, todo dia, essa experiência de Pentecostes em nossa vida. Assim, para podermos construir uma família melhor, uma comunidade melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos de pé, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mação dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração da Assembleia, irmãos e irmãs, ao Deus do céu, de quem recebemos o Espírito, rezemos. Enviai vos Espíritos, Senhor. Sobre a Igreja e seus ministros, nós vos rogamos. Enviai vos Espíritos, Senhor. Sobre as famílias e comunidades, nós vos rogamos. Enviai vos Espíritos, Senhor. Sobre os que promovem a paz e o reino, nós vos rogamos. Enviai vos Espíritos, Senhor. Sobre todos os povos do mundo, nós vos rogamos. Enviai vos Espíritos, Senhor. Sobre os doentes e os desanimados, nós vos rogamos. Enviai vos Espíritos, Senhor. Peçamos a Deus os dons do Espírito Santo. Dá-nos, Deus, os dons do Espírito, para sermos vencedores nas provações, fortes na dor, perseverantes na caridade e sensíveis às pessoas que sofrem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedem-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário e nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derrumastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Hosana e louvor Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana e louvor Bendito que vem em nome do Senhor Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Na verdade, ó Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão E ele tomou o pão Deu graça Seu pátio E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todo Se comei Isto E o meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia E ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todo Se beber Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova Eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Todas as vezes Que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos A vossa vinda Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos O pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Sérgio E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Lembremos Os falecidos Que Deus Acolhe Todos eles Para a vida eterna Acolhei-vos Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós Vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos Os que neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio E dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Rezemos Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males O Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dizeste Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E vos dou a minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus como Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tiras o pecado Do mundo Vem de piedade De nós Vem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado Do mundo Vem de piedade De nós Vem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado De Deus Que tiras o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De quem Três Em minha morada Mas Dizei uma palavra E serei salvo Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade O que a gente É ótimo Vem de piedade Vem de piedade Amém. 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 Vim-te, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Amém. 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 Morada do Senhor Como um sacrário vivo levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer por nada eu trocarei Se eu conhecer por nada eu trocarei Oremos Ó Deus que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu Ao conservar a graça que lhe destes Para que cresçam os dons do Espírito Santo E o alimento espiritual que recebemos Aumente em nós a eterna redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Avisos A entrada nas missas é permitida apenas com máscara E higienizar as mãos com álcool gel Respeitando o decreto está permitida a entrada de até 150 pessoas por missa Podendo sentar também no mezanino Dia 27 de junho Realizaremos um almoço para ser retirado no sistema drive-thru A partir das 11h30 Serviremos costelinha do leitão assado E acompanhamentos Será uma forma de comemorarmos a nossa tradicional festa do padroeiro Os ingressos estão sendo vendidos pelas pastorais Movimentos e na secretaria da paróquia No valor de R$ 70 E o plantão do dízimo atenderá após as santas missas Os finais de semana Irmãos e irmãs Nós nos acendemos esse sírio pascal Na vigília pascal Quando celebramos a Páscoa E hoje celebrando O dia de Pentecostes A vinda do Espírito Santo No final dessa celebração Nós apagamos o sírio pascal E a partir da manhã Se começa o tempo comum Mas quando tiver a celebração dos batizados Nós sempre teremos Ao sírio pascal Em nosso meio Fazemos agora a oração Irmãos e irmãs Na noite da vigília pascal Alcançamos Aclamamos Cristo Nossa luz E acendemos o sírio pascal A luz do sírio Nos acompanhou nestes 50 dias Neste dia de Pentecostes Ao concluir o tempo da Páscoa O sírio é apagado Este sinal Nos é tirado Para que educados Na escola pascal Do mestre ressuscitado Agora nós tornemos A luz de Cristo Que se irradia Como uma coluna luminosa Que passa no mundo Para iluminar os irmãos e irmãs E guiá-los no caminho Do reino definitivo Cristo Luz do mundo Todos Demos graças a Deus Senhor A tua Páscoa Confirmada No madeiro É penhor Da aliança E o fim Do cativeiro Dignai-vos o Cristo Acender as nossas lâmpadas da fé Que em vosso templo E elas refugiam constantemente Alimentadas por vós Que sois a luz verdadeira e eterna Sejam iluminadas os ângulos Escuros do nosso espírito E sejam expulsas para longe de nós As trevas do erro e da falsidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus, o Pai das luzes Que hoje iluminou os corações dos discípulos Derramando sobre eles o vosso espírito Vos conceda a alegria de sua benção E a plenitude dos dons do mesmo espírito Amém Aquele fogo descido de modo admirável Sobre os discípulos Purifique os vossos corações De todo o mal E vos transfigure em sua luz Amém Aquele que na proclamação de uma só fé Reuniu todas as línguas Vos faça perseverar na mesma fé Passando da esperança à realidade Amém E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e o Espírito Santo Amém E deem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus E um bom domingo para todos vocês Maria, minha mãe, Maria Queria te falar de amor Mostra-lhe em meu peito aberto Cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos para te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas para te ofertar Maria, eu que não sabia Como era tão sublime amar Agora, Mãe do Céu, Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida Da fora, fora, embora encontre Pedras não vão mais parar Pois sei que com você Maria, minha Mãe Maria, minha Mãe Maria, vou sempre contar Maria, minha Mãe Maria Maria, vou sempre te amar Maria, minha Mãe Maria, minha Mãe Maria, minha Mãe Maria, vou sempre te amar Amém